Olá, canal Jaqueline Roberta! Hoje, 3 da tarde, o Santos Sub-20 enfrenta o Esporte Clube São Bernardo na Copinha e agora é mata-mata, não tem desculpa, é vencer ou vencer pra ir passando a cada etapa, tá bom? Então, entrada gratuita, torcida Santista, que puder comparecer, compareça! Se você não é inscrito aqui, se inscreva, deixa seu like, me siga lá no Instagram, arroba Jaqueline Roberta, porque eu tenho postado vídeos da Copinha e amanhã o Santos inicia sua temporada no Paulistão. Então, muito conteúdo o ano inteiro para nós Santistas aqui no canal, tá bom? No último jogo teve um tropeço do Santos, que perdeu de 3x0 para o Santo André, mas agora é focar, vencer hoje o Esporte Clube São Bernardo, que é um time que teve uma campanha mais assim, desplicente. O Santos vinha tendo uma ótima campanha, apesar de alguns torcedores questionarem a questão técnica ali, o Orlando Ribeiro, mas parece que pra hoje haverá bastante mudanças no time e dá pra vencer sim, hein? O Santos vai surpreender, eu acho que o otimismo não pode ficar de lado, a gente sempre tem que ser otimista. É claro que algumas pessoas não entendem o porquê do Orlando Ribeiro ter voltado pra base ali pro Sub-20, dizendo que não foi ele o técnico que venceu o ano passado o Paulistão, o time estava entrosado, a gente viu o futebol legal dos meninos e agora a gente percebe algumas deficiências no meio de campo principalmente, mas vamos ver essa escalação de hoje, ver o que o Santos pode oferecer. Algumas voltas pro time, dois meninos que ficaram de fora do último jogo voltam hoje, e a provável escalação, mas que eu acho que vai ser confirmada, é do Araújo no gol, Cadu, André Claus, Zabala, Kevson, Rafael Moreira, João Vitor, que é o balão, Ivonei, Paulo César, David e Wesley Patati. Nosso zagueiro Jair teve uma lesão gravíssima no joelho, vai ficar bastante tempo fora o garoto aí de 17 anos, então tem a entrada do André Claus, tem o Zabala se fincando na zaga, que eu acho que é um bom nome, o próprio Kevson estava se destacando, eu acho que pode se destacar, sacou então o Fernandinho do time, que não fez uma última partida boa, mas que tinha ido bem em outros jogos, o David de volta, o balão de volta, então esperar pra que esse Santos de hoje surpreenda, consiga fazer uma boa partida. Então vamos esperar pra que o melhor aconteça, pra que o Santos consiga fazer um bom jogo hoje, nessa segunda fase, que passem, e conforme vai passando a confiança aumenta, e quando vem a gente bate numa semifinal, numa final, o que é muito importante, tá bom? Os resultados do Santos até então tinham sido bons na Copinha, venceu o primeiro jogo por 3x1, teve gol do David, do Paulo César, que estarão no jogo de hoje, o segundo jogo contra o Falcon foi 2x0, gol do Patati e do Ivone, que também nós esperamos que façam uma boa partida hoje, e o último perdemos de 3x0, mas já estávamos classificados, então vamos esquecer e vamos focar no jogo de hoje, tá galera? Comenta aqui embaixo se você está confiante, então 3 horas da tarde, transmissão no Sport TV, e tem algumas narrações aqui no YouTube também, que você pode escutar naquele estilo torcedor radinho, você assiste na televisão, escuta a narração como preferir, o importante é estar torcendo pro Santos, e se você for lá da região, tiver de boa nessa sexta-feira, não sei se vai estar chovendo, porque aqui em São José do Preto está chovendo muito, mas vale tudo pra ver o Santos, né? Beijão pra vocês!